Numa palestra recente, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que o brasileiro não pode esquecer da corrupção ocorrida no país ao tempo de um determinado partido no poder. Ele afirma que não foram apenas cifras financeiras, mas seres humanos que foram afetados pelos desvios verificados na Operação Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão e outros inúmeros escândalos. Confira a fala do ministro e deixe nos comentários o que você pensa do assunto. Voltaremos em seguida. Referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Cada ato de corrupção é um hospital sem leito. E nós assistimos, lamentavelmente, a morte de quase 700 mil pessoas, vírus da Covid, não tinha um saneamento. E onde não há saneamento, não há saúde. E não foram números, 600 mil, 700 mil. Na verdade, foram pais, mães, avós, parentes em geral. A ausência de saneamento vem de longe, vem dos tempos daquele partido que hoje sonham voltar ao poder. Seria um pesadelo se isso ocorresse. E tudo o que eles fazem é tentar culpar os outros pela sua própria culpa, pela responsabilidade daquilo que não fizeram. Como os hospitais, que poderiam ter sido, mas que não foram construídos, para que se fizesse uma Copa do Mundo, para que se fizesse estádios. E ainda tem gente que defende esse tipo de política. E de político. Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não, mas não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Sabe, as pessoas querem fazer de uma coisa boa uma coisa ruim. O Brasil é um país de esquecimento e de aceitação. Os mesmos que hoje negam os crimes praticados por uma determinada agremiação partidária no poder são aqueles que, no passado recente, tiveram suas vidas prejudicadas, seus empregos exterminados, suas existências até violadas pelos escândalos de corrupção. Mas não apenas pela corrupção, e também pela censura e pela incompetência na condução da política econômica. Tanto é que milhões permaneceram durante muito tempo na mais absoluta condição de miséria.